Oi pessoal, bem vindos a Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Maiota. E fizemos um ano de canal! O que que é um ano? É bodas do que gente? É algodão? Não sei lá. Não sei. É bodas de alguma coisa? Deixa ai no comentário. Lá que o YouTube tem uma própria boda, uma coisa assim. Deveria. Vamos pesquisar o que que é nossas bodas. Mas é isso ai gente. Fizemos um ano. Sobrevivemos aos 365 primeiros dias de vida deste canal do YouTube. E para quem não acreditava, estamos ai para provar que é possível trabalhar e dar aula. O trabalho é esse? Ah, entendi. Muito bom. Bom, a gente reuniu aqui uma série de dados que a gente queria compartilhar com vocês. É uma data muito importante para nós aqui do EDCC. Porque, como a gente já tinha dito lá um ano atrás, quando o primeiro vídeo foi para o ar. A nossa intenção quando criamos esse canal era, lógico, se divertir, propagar conhecimento. Mas sempre de uma maneira leve, né? Sempre tratando o conhecimento com o rigor que ele merece, científico, com conteúdo de qualidade. Mas assim, de uma maneira próxima ao do entretenimento, né? De uma maneira que fosse acessível para as pessoas. Uma coisa assim, meio utilidade pública. E saber que a gente investiu nessa trajetória e encontrou tanta gente, né? Que se empolgou com a nossa ideia e que deu sentido a esse projeto que nós criamos há um ano atrás. É muito, muito bom. Então, esse vídeo de hoje é basicamente um vídeo de agradecimento para todo mundo que contribuiu para que o EDCC pudesse existir nesse primeiro ano. E para todo mundo que acompanhou, que incentivou, que propagou a nossa mensagem. É a nossa forma de dizer muito obrigada. É isso aí. Principalmente aos nossos pais, familiares, que foram os primeiros a curtir e se inscrever no canal. Isso aí, aqueles nossos amigos da escola que a gente mandava no zap. Ó, dá um like aí. Tem sete likes, minha mãe, meu pai, o pai do Lucas, a Lorena. E isso que eu peguei o celular do meu pai e falei, ó, inscrito. Agora sim. Eu queria falar que eu fiz isso também. Peguei o celular todo mundo que eu encontrava. Você já assiste. Deixa eu enviar uns convites. Rapidinho, ok. Os inconvenientes. A gente era tipo essas pessoas no começo. Então, brigadíssimo para todo mundo que começou apoiando a gente. Os amigos, nossos alunos que apoiam demais. Muito. E todos os alunos que fizemos, né? Que não são alunos oficialmente, mas se tornaram amigos da gente. Estão acompanhando. A gente sabe quem é cada um de vocês. A gente lembra os comentários que vocês mandam. É com muito carinho que a gente recebe isso tudo. Então, muitíssimo obrigado. E também a todo mundo que chamou a gente para participar de eventos. Chamou a gente para conversar, podcast, canal. Tudo isso. Obrigadíssimo, gente. Esse canal não existiria sem o apoio carinho de vocês. E é importante dizer que a gente investiu não só tempo, mas inclusive recursos financeiros próprios. Então, diferente das blogueiras que estão aí ganhando muitos dinheiros com o YouTube. No caso aqui, a gente só gastou dinheiro. A gente ganha experiência. A gente ganha experiência, conhecimento, amigos. É uma satisfação pessoal. Por isso a gente faz e, claro, continua sempre empenhados na missão. Mas a gente colocou nosso tempo, nossa energia, nossa juventude e nosso dinheiro nesse projeto. Então, é realmente muito recompensador ver que alguém também identificou valor nisso e nos ajudou e tem nos ajudado nesse caminho. Então, de fato, nós somos muito gratos a todas as pessoas que, ainda mais nos tempos atuais, né? Em que conhecimento está meio old fashioned. É. Em que ciência, debate, coisa de qualidade está meio demodê. As pessoas estão aí no zap do fake news, estão afim de polêmica pela polêmica, de falar coisas assim superficiais. Quando a gente consegue cavar um espacinho para promover conteúdo, a gente fica bem feliz. Inclusive, vale dizer que os dados que a gente vai apresentar aqui como compiladão do nosso um ano são totalmente orgânicos. A gente cresceu basicamente no boca a boca dos nossos alunos, dos seguidores, dos inscritos que foram aí marcando colegas, divulgando para os amigos, enviando para os conhecidos. E foi assim que a gente foi constituindo a nossa comunidade DCC como ela existe hoje. É só o começo, temos muitas novidades pela frente, mas segura aí que daqui a pouco a gente te conta. Vamos aos números então. O primeiro número que a gente está muito feliz é que nesse exato momento em que fazemos o vídeo estamos com 4.920 inscritos. Quase 5.000 que era a nossa meta de um ano. Olha só. Para nós está ótimo. Está ótimo. Deixamos a meta em aberto e agora vamos dobrar a meta. Agora a gente se dobra. É isso aí. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Além disso, 89.553 visualizações dos nossos vídeos. Isso foi o que rolou nesse um ano. E foram ao todo 105 vídeos contando com esse. A gente teve uma vez só que a gente não conseguiu postar na data certa em um ano inteiro. E foi por coisas que aconteceram fora do nosso controle. Questões técnicas. Então olha lá. A gente está aqui toda semana para falar com vocês. 105 vídeos no total. Não é possível que não tenha um vídeo que interessa a vocês aí. E esses 105 vídeos foram possíveis graças à participação de uma série de pessoas, nossos consultados, que vieram aqui e engajaram a gente num papo bacana dentro das suas áreas de pesquisa. 35 diferentes pessoas, algumas mais de uma vez, estiveram aqui nos prestigiando com a sua pesquisa, divulgando, propagando aquilo que elas se especializaram em saber e ajudando a qualificar esse debate. Então, 35 pessoas. Ó, é em dupla com consulta. Não vai ser agora que a gente vai começar a mudar as coisas. Então, a gente não é obrigado também a saber de cor e a gente não quer esquecer ninguém. Então a gente vai ler um por um dos nomes das pessoas que vieram aqui e cederam o seu tempo e sua disposição para nos ajudar e com o nosso muitíssimo obrigado. Fernanda, começa então. Queria começar agradecendo ao Hélio Menezes, nosso primeiro convidado. Ao Gabriel e a Iracy. Ao Vitor Grimberg. Ao João Ricardo. Ao Arthur Murta. A Elcineia. Ao Rafael do Bicha Bruxa. Ao Casarões. Ao Marcel do Gay Nerd. A Carol Pedroso. Ao Thiago e ao Júlio. Ao Carlos Gustavo. Ao Davi Magalhães. A Laísa Zeredo. A Priscila Vilela. A Marília Pimenta. Ao Igor Alves. A Gabi Tessitore. Ao Rodrigo Amaral. A Elze. A Tainá. A Marcela Franzoni. A Esther Solano. A Marina Vitelli. Ao Lucas Berti. Ao Matheus Oliveira. A Vanessa Madjacic. Ao Marco Aurélio Nogueira. Ao Alfredo Guevara. Ao Thiago Giorgetto. A Vivi. A Ana Paula Iacovino. E a Júlia Dorigo. Tem uma frase muito conhecida que diz, rico é quem tem tempo. Eu sou rica! Eu sou rica! E a gente sabe que compartilhar esse que é um recurso, um insumo extremamente raro, extremamente escasso, é algo que merece muito reconhecimento. Então, essas são pessoas que trabalham, que tem os seus vínculos, que tem família, que estudam e que se disponibilizaram, que acreditaram no nosso projeto e que vieram aqui dividir o seu conhecimento e participar desse nosso grande projeto, essa nossa jornada de aprendizagem e de distribuição de conteúdo aí na internet, grátis. Então, muito obrigada a todas essas pessoas. Que elas se sintam acolhidas. Muitíssimo bem-vindas sempre ao EDCC. Todos que quiserem voltar, voltem sempre. E aqueles que ainda não foi possível viabilizar, mas vocês sabem que a gente já fez o convite, aguardem. Vocês serão convidados de novo. A gente nunca desiste de vocês. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. E nas redes sociais, onde a gente quer que você também siga a gente. Vou falar pra vocês a quantidade de seguidores. Muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanham por lá. Em primeiro lugar, o Instagram, onde a gente bomba um pouquinho mais. É mais dinâmico, né? As pessoas, a gente conversa por lá e pelo canal também. A gente pega muita coisa interessante, perguntas de vocês lá. A gente tem 4.167 seguidores. Arrasamos. No Face, a gente tem 1.695 pessoas seguindo a nossa página. E olha que a gente sabe que o Face anda meio em desuso, hein? E no Twitter, onde eu gostaria de engajar mais com vocês, mas tá faltando tempo. A gente vai pensar nisso aí. Temos, nesse momento, 872 seguidores. E vamos crescer. Além de um montão de centenas de comentários que vem pela própria página do YouTube. Muito obrigada a você que faz questão de interagir com a gente. E que é compreensivo até quando a gente não consegue responder todo mundo. Quando a gente não consegue dar assistência que vocês merecem. Só amor. Muito amor por vocês. Muito obrigada. Agora vem a parte boa pra vocês que estão interessados em novidades. Ai, esperar até o final do vídeo é óbvio. A gente quer visualização. Quer tempo de visualização. O Lucas tá uma blogueira que vocês não estão entendendo. É claro. Mais um pouco ele vai aparecer aqui, sabe? Comando aquele chá. Aquele que desincha, sabe? Que as blogueiras estão... Pagando bem que mal tem. Tô precisando desinchar mesmo. Aí, desinchar. Manda aí uma parceria pra desinchar. Não é publi, mas poderia ser. Poderia ser. Aí, ó. Tá perdendo. Ó, gente. Primeira coisa. Vocês pedem muito. E eu vou atender porque eu sou fanzaço de podcast. Não é que nós vamos começar um podcast agora, nesse momento. Quem sabe pro futuro. Mas os áudios do canal serão transformados em episódios de podcast pra vocês. Em breve, estamos no processo de adaptação. É longo, é demorado e eu tô fazendo isso sozinho. Logo, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo. Porque, apesar, né? Apesar de tudo, eu trabalho e dou aula. Então, em breve, podcast em dupla com consulta com todos os áudios dos episódios que já saíram. E se vocês gostarem, curtirem muito, engajarem demais e pedirem loucamente. Quem sabe a gente não consegue, depois, mais pra frente, desenvolver um conteúdo exclusivo para podcast. Mas aí, são outros 500, a gente precisa do patrocínio primeiro. Entendeu? Enfim. Mas, pelo menos, converter os áudios por hora é o que a gente vai fazer a pedidos. Segunda coisa que também vai rolar como uma novidade é que a gente vai começar agora a discutir a estruturação do nosso site. A gente sabe que na internet, pra existir, tem que ter site, né? Então, a gente vai montar um site do EDCC e isso tem muito a ver com a próxima novidade. A terceira novidade é o lançamento de produtos. Aê, viramos marca. É isso. Agora vai ganhar dinheiro. Andar na rua com a roupa do EDCC. É isso, é o branding. O Lucas foi no coach, tá? Impossível. Não, por favor. Nem brinque com um negócio desse. Não, eu não fui em coach. Não, eu vou na minha terapeuta maravilhosa, que é a minha mãe de santo, Kátia. Amo, um beijo pra ela. Meu psicólogo Cícero lindo. E a minha psiquiatra maravilhosa, que é a Débora. Entendeu? Só assim. Olha aí, agora ela falou na Xuxa. Beijo pra todo mundo. Beijo, sabe por quê? Porque eles... E beijo pra quem? Eu vou na minha terapeuta maravilhosa, que é a minha mãe de santo, Kátia. Amo, um beijo pra ela. Meu psicólogo Cícero lindo. E a minha psiquiatra maravilhosa, que é a Débora. É que ajuda a gente a ficar em pé pra fazer as coisas da vida. Só assim. É verdade, é verdade. Tá aí uma verdade absoluta. Mas nós vamos oferecer uma série de produtos muito legais. A gente vai ter a lojinha com os nossos produtos. Sim, vai ter camiseta, caneca, coisas de RI que vocês adoram. Memes, tá? Vai ter foto nossa zoeira, se alguém quiser andar com foto nossa. Eu imagino que não, não sei. Mas se pá, né, hoje em dia, não duvido de mais nada. Isso aí. A gente também vai criar, como o Lucas falou, essa cartela de produtos. Então a nossa ideia é pensar em cursos e outras propostas de curta duração, missões, viagens, eventos, imersões, encontros. Se você quiser deixar alguma sugestão de o que você gostaria que o EDCC fizesse por você, com certificado, com o mando figurino, é só você deixar aí no comentário usando a nossa hashtag EDCC Responde ou apenas comentando em geral, porque a gente vai usar isso como referência para desenvolver o nosso portfólio. Bom, e a quarta novidade, também relacionada a tudo isso, é que nós, finalmente agora, vamos lançar, nos próximos meses, o nosso sistema de apadrinhamento. Se você curte, conhece, gosta de outros canais, inclusive dos podcasts, você já deve saber que essa é uma prática, né, que na internet se difundiu muito, que é para ajudar os criadores de conteúdo, né, principalmente os autofinanciados, tipo a gente, a continuarem, a darem vida longa para os seus projetos. Então o sistema de apadrinhamento permite, por diferentes plataformas, que depois a gente vai contar mais para frente, que vocês façam doações, né, de recursos que podem ser pouquinho ou muitão, e que nos ajudam a financiar os projetos, seguir adiante, e claro, geram recompensas em contrapartida. Então, dependendo do tipo de vínculo que você tem, você também, ao pagar um valorzinho, ganha algum tipo de coisa em contrapartida. Quem sabe você não vai poder assistir na plateia que a gente gravar, e vai participar ainda. Arrasou! Você vai aparecer no EDCC. Os crush vão ficar tudo loucos. Outra coisa que vai mudar, a gente vai trocar toda a identidade visual do nosso canal, nova logo, novas fotos, a gente nas redes sociais diferentes, vai mudar tudo. E a gente vai ter novidades também nessa questão da forma como a gente interage com vocês, a gente está cuidando disso tudo, e em breve, novidades, vai ficar ainda mais bonito. E a última novidade que a gente queria anunciar aqui para vocês, é que justamente porque estamos num clima comemorativo, de celebração, nós vamos lançar aqui agora uma promoção. É isso aí! Para você que gosta de brusinha, gosta de presente, é isso aí. A EDCC vai te dar um presente. Então, o Lucas Leite, que é o nosso divulgador oficial do Merchan, ele sabe explicar as regras porque ele é bem mais tecnológico do que eu, visivelmente é o responsável pela área de interação e relações públicas do canal. Ele vai explicar detalhadamente como agora você aí que quer ganhar um presentinho do EDCC tem que fazer. Aliás, já vou adiantar o presentinho, vai ser um combo. Você vai ganhar um livro, olha só, um livro daqueles, ó, das relações internacionais. E o que mais? Um Funko. Porque afinal de contas, nossa origem não nos deixa mentir. Relações internacionais and cultura pop. E em dupla. E com consulta. E a Fernanda me explora aparentemente, não é mesmo? Porque eu estou acumulando cargos nesse canal. Gerente de mídias sociais, produtor, diretor de marketing e apresentador. É o nosso William Bonner, ele se acha subvalorizado, eu acho que ele está no auge da cadeia alimentar. É isso, né amor? É verdade. Se a mulher falou, eu só calo minha boca e acabou isso aí. Quem manda aqui são as mulheres nesse canal. Isso é verdade. Aliás, nos dados faltou falar que tem quatro. Quatro gatos comunistas que você conhece bem desde o começo do EDCC. Boa. É o seguinte, a gente vai fazer essa campanha pelo Instagram, nós vamos lançar por lá. Então segue a gente lá no Instagram, arroba em dupla com consulta. Vocês vão ter que marcar três amiguinhos de vocês, três colegas. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Quantas vezes mais pessoas melhor, porque aí o número de chances de você ganhar aumenta. Só que tem um adendo. Na hora que a gente fizer o sorteio, você que marcou as pessoas e as pessoas que foram marcadas, tem que estar seguindo a gente no Instagram e tem que estar inscrito no canal que a gente vai cobrar um print. Então na hora que você marcar alguém, já avisa, vai lá, se inscreve no canal e também segue no Instagram. Porque aí se eu ganhar, eu compartilho alguma coisa com você. Aí o problema é seu. Se você quiser dividir ou não, a pessoa também sendo marcada lá vai poder marcar outras pessoas e participar também da nossa promoção. Exatamente. Então, engaja sua comunidade, manda aí no grupo do zap, conta pra todo mundo da DCC, ajuda a gente a difundir essa nossa mensagem e a criar condições de dar todos esses passos que a gente tá aqui anunciando pra vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada pelo engajamento nesse último ano. Muito obrigada pelas contribuições de todo mundo que passou por aqui. A gente, de fato, faz tudo isso com muito carinho e muita dedicação. Envolve muita disciplina. Foram diversas as adversidades que nos acometeram nas nossas vidas nesse último ano. Mudanças estruturais enormes pelas quais a gente passou. E ainda assim, a gente seguiu firme nesse propósito porque a gente realmente acredita no que a gente tá fazendo. Então é isso. Muito obrigada a você que compartilhou com a gente essa jornada e que continua nos ajudando a divulgar a mensagem do Indupla com Consulta. É isso, pessoal. Obrigado. E nós vamos continuar fazendo esse conteúdo gratuito pra democratizar o conhecimento porque é isso que a gente preza. A gente aqui acredita que a Terra não é plana, o nazismo não é de esquerda e todas essas grandes balelas de fake news vão ficar pra outros canais que querem falar outras besteiras. Nesse canal, nós somos abertos pra todos os tipos de pessoas. LGBTQIA mais friendly, pet friendly, everybody friendly. Menos quem é intolerante. Então, aqui tá quem gosta de gente, gente boa. Segue com a gente até o final que vai vir mais coisa legal. Muitíssimo obrigado e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Tchau pra vocês. Parabéns pra gente. Parabéns. Parabéns pra gente.